E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, hoje comecei do jeito certo, né? Peraí, eu vou fazer de novo, muita gente cobrou que eu comecei tudo errado no outro vídeo. Olá, tu é família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulino, é você de outros clubes que em breve estará junto do tiozinho no Boteco do Barolo, que estamos preparando o canal, se prepare. É, muito bem, é... Oi pra você, tudo bem? Mais um vídeo, hoje quinta-feira, você deve estar estreando aí, você que ativa as notificações, chegou o vídeo um pouco mais cedo. Eu gravei um pouco mais cedo hoje porque tá fácil de dormir aqui em casa hoje. Tá tendo uma obra no apartamento de cima, Fagner enlouquecido, e a ela, minha cachorra, tá do inferno, a minha casa tá do inferno hoje, então tô sem dormir. Aí acabei de ver uma entrevista do Daniel Alves agora no canal Sport TV, eu quero falar muito disso com vocês, quero muito saber a opinião de vocês, porque pra quem acha que o Dani vai jogar de lateral direito, esquece, nunca mais ele vai jogar de lateral direito no São Paulo, eu já explico o porquê. E tem a contusão do Pato, que saiu agora o resultado do exame, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, o Raí falou que as contusões são normais, os jogadores do São Paulo é só pancada, as contusões, a maioria é pancada, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Antes, ainda falando sobre o vídeo de finalizações, gerou uma polêmica danada, aquele show de horror que a gente viu, o Daniel Alves até falou sobre isso, o Globo Esporte no dia seguinte disse que a assessoria do São Paulo informou que o treino era de ir com a perna trocada, que o cruzamento era não sei o que. Bom, gente, independente de qualquer coisa, o cara podia estar vendado, podia estar com a chuteira invertida, podia estar sem os dois pés. Um jogador profissional, de futebol profissional, não pode chutar bola daquele jeito, independente se seja o pé bom, o pé ruim. E tinha cabeçada também, não sei se vocês viram no vídeo. Então é a cabeça que não é boa, é a cabeça que é torta, tem que virar a cabeça ao contrário para cabecear. Não justifica, não justifica um time de futebol profissional que disputa a Série A, um time que aspira títulos, um time que está nessa seca, que contrata, que investe milhões, ter jogador de futebol que finaliza daquele jeito. Não importa se a perna é trocada, não importa, gente. É jogador de futebol profissional, isso é treino, isso é básico, isso é fundamento. Eu falei aquele dia no vídeo, se é casado solteiro, se é eu, você com os nossos amigos, a gente se divertindo, que a pança é maior que o talento, até justifica, até justifica. Mas no caso de jogador profissional, você me desculpa, pode ser treino com o pé trocado, pode ser treino, não interessa, não justifica. A gente virou chacota nas redes sociais, as páginas, você vai zoando o São Paulo, não justifica ser treino de pé na trocada, absolutamente. Olha o barulho da obra, está fácil para dormir hoje. Desculpa, gente, hoje vai ser um inferno, mais do que o normal, um inferno aqui, porque eu não consigo dormir, nunca mais acho que eu vou dormir na minha vida. Então não justifica, não adianta que você desculpa, o treino troca não interessa, o treino foi uma piada, a torcida passou vergonha, se o Tele Santana estivesse vivo, duvido que esse tipo de treino aconteceria, esses caras saberiam chutar, pelo menos decentemente, com a perna... Parece difícil hoje, não tem jeito, vai ser assim, olha o inferno que eu estou vivendo hoje. Então, se o Tele Santana estivesse vivo, duvido que esse treino de finalização aconteceria, esses caras aprenderiam a chutar com os dois pés, pelo menos com dignidade. Muita gente também comentou aí a final da Copa do Brasil, parabéns ao Atlético Paranaense campeão, com todos os méritos, porque jogou muito mais que o Inter, um time bem organizado, com um ótimo treinador, e lógico que já teve gente que veio com a bobagem, ah, o Everton Felipe ficou, o cara não foi nem inscrito, nem participou de nada, gente. E outra coisa, vários jogadores vão ser campeões que saíram do São Paulo, e vários jogadores que saíram do São Paulo também não vão ganhar nada, não entre nessa pilha aí de mídia, de torcedor rival, que usa esse argumento, isso não existe, se o Internacional fosse campeão, aposto que tem gente que ia falar assim, é o Bruno, que a torcida do São Paulo queimou, foi campeão, o Bruno tomou um vareio do Rony ontem, continua um jogador horroroso, então não entre nessa pilha aí de torcida rival, isso gera uma discussão besta, o Everton Felipe nem se inscreveu na Libertadores, estava lá no título, com aquela carinha de quem tira nota, participando de um trabalho de escola, que ele não fez nada, então parem com isso, o Bruno jogou mal de novo, tomou o baile do Rony, teve que sair porque tomou o cartão amarelo, mas se fosse campeão, alguém ia entrar na onda da imprensa, na onda de jornalista aí, corintiano que fala, é, torcida do São Paulo queima jogador, pelo amor de Deus, é o Everton, como é que chama o meio campo lá, horrível também, o capitão do Atlético lá, que jogou no São Paulo também, não acerta o passe, campeão, beleza, teve um monte de gente que saiu do São Paulo e conquistou títulos, e teve um monte de gente que está dando vexame aí, então isso é bobagem, esqueçam isso aí, ó, Pato, lesão muscular na coxa, estiramento na coxa direita, eu vou falar o que mais, eu vou falar o que, teve outro, teve estiramento, problema muscular, então continua o absurdo do departamento médico, preparação física, o cara teve estiramento muscular, e agora os incompetentes do departamento médico, não divulgam prazo de recuperação, até pra não, eles divulgam, dá tudo errado, que eles não recuperam ninguém, então tá lá, não joga contra o Botafogo, não se sabe quanto tempo vai ficar parado, e o departamento médico de novo, omisso, se esconde e não fala quanto tempo de recuperação, o cara teve um estiramento muscular, e os médicos do São Paulo são incapazes de falar, olha, o cara vai ficar tantas semanas fora, o cara vai ficar tantos jogos fora, a previsão é essa, eu vou falar o que mais, a gente vai criticar o que mais, então não tem mais o que falar gente, não tem mais o que falar desse departamento médico do São Paulo, se investe em milhões, está aí, mais um jogador estrupiado, que não tem prazo pra voltar, por isso o Cuca deve jogar, com o mesmo time que começou lá, com Everton na ponta, começou contra o CSA, com Everton na ponta, vou falar o que mais, esses caras não dão a cara a tapa, e o Sr. Raí falou, o Sr. Raí que ele está passeando na Europa, o Sr. Raí falou que não, que é normal, que os jogadores, as contusões são a maioria por pancada, não é por pancada Raí, você está vendo, um dia antes que você falou isso, eu gravei um vídeo e falei aqui, é só lesão muscular, é só problema físico, jogador que não entrou em forma, começou o trabalho em janeiro, aí desculpa da Florida Cup, não adianta, eu vim aqui, falo, 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 não adianta nada, esses caras não dão a cara a tapa, aí semana que vem vai ser outro lesionado, depois na outra vai ser outro, não vão se recuperar, é isso, e outra coisa, nessa história da finalização, só para completar, teve um inscrito aí que comentou, os comentários ainda estão chegando, que falta cobrança, devia chegar alguém lá e falar, não importa se é perna trocada, se é cabeça trocada, tem que meter a bola dentro do gol, quem é que cobra? O diretor de futebol está passeando na Europa, vou fazer o que? Tem que fazer o que? Pato está fora, a gente perde um importante jogador, mas não vai aguentar o Raniel, aguentar o Everton, porque esse departamento médico do São Paulo é uma piada, e depois o negro vem falar que eu sou corneto, torcedor conformado vem falar que eu sou, você pode ser conformado, conformado você, tem muito torcedor do São Paulo que é conformado, só não vem encher o meu saco, que eu corneto, departamento médico, treino de finalização, só não vem encher o meu saco, já falei aqui, se você acha que eu sou corneto, você não é bem vindo aqui, se você é um torcedor conformado, você pode assistir um monte de outros programas de esporte, um monte de coisa que é conformado, que acha que o São Paulo Futebol Clube é isso aí, e que se transformou, que esse treino de finalização piada, que é jogador estrupiado, se você acha isso, não é um direito seu, ó, sobre o Botafogo, quem pensa que vai ser fácil, está enganado, viu, o Botafogo, lembra que eu falei para vocês dificuldades financeiras, quatro meses de salários atrasados, jogadores mais velhos, que tem um pé de meia, estão ajudando os mais novos, muita dificuldade, mas mesmo assim, o Botafogo tem um time, que é um dos maiores índices de segurar a bola, por causa do Eduardo Barroca, o treinador de 37 anos, ele montou um esquema para se proteger, ele segura uma bola no campo de defesa, trocando passes, para não sofrer tanto bombardeio, e mesmo assim, são um dos times mais atacados, que a defesa mais sofre, que os goleiros mais trabalham, então, eu prevejo muitas dificuldades, só lembrando, o décimo colocado com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, eu prevejo muita dificuldade, porque deve estar o calor da Zâmbia no Rio, às 11 horas da manhã, se bem que a previsão do tempo, pelo menos para São Paulo que eu vi, é para a temperatura mais amena, no sábado de manhã, mas no Rio de Janeiro, o mais ameno é 40, 40 graus na cabeça, agora só para finalizar, vamos falar da, da entrevista do Daniel Alves, ele deu uma entrevista lá, ele fez uma brincadeira, com o mesmo repórter que me entrevistou hoje, falando, entrou em vazio, você deve ter visto isso, invadir uma transmissão do carma, fez uma brincadeira, disse que estava fazendo as pazes, com a imprensa, por causa das declarações que ele deu, falando que a imprensa não joga futebol, então acho que agora é que eles passam um pano, é o seguinte, esquece Daniel Alves na lateral direita, ele não vai mais jogar na lateral, ele deu o recado para o Cuca, no domingo, no jogo contra o CSA, falei para vocês, ele não vai jogar mais de lateral, ele disse que na lateral, ele pega menos na bola, ele disse que no Barcelona, lá nos times, onde ele passou, tinha jogador de meio campo como o Messi, como o Iniesta, então ele na lateral, ele compunha um grupo ali, no futebol brasileiro não tem esses jogadores de meio, e ele acha que ele como meio atuando de 5, 8 ou 11, ele fica mais confortável, ele rende mais, ele produz mais para o time, então ele já disse que contra o Botafogo, ele vai jogar no meio, esquece Daniel Alves na lateral direita, ele não vai jogar na lateral, entre outras coisas que ele falou, que me chamou a atenção, falou desse treino de finalização aí, que era pé trocado, que o cruzamento era para dificultar, já falei desse treino de finalização, não engula essa história, uma das coisas que ele falou, gosta de cobrança, reclamou dos gramados brasileiros, disse que ele entende agora, porque quando ele jogava na Europa, ele disse que ele não conseguia assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, que era muito ruim, e agora ele entende, porque os gramados são ruins, peraí Daniel Alves, todo gramado é ruim, Morumbi é ruim o gramado? Desculpa, diz que o jogador brasileiro tem muita dificuldade, hoje ele entende a dificuldade do futebol brasileiro, diz que não conhece os companheiros, ainda está aprendendo a conhecer, tem só quatro jogos, mas ele vai jogar no meio, ele acha que ele participa mais do jogo, que ele é um jogador de construção, que ele é um jogador que trabalha a bola, que ele sabe armar, que ele quer servir os companheiros, então é isso, Daniel Alves não joga mais de lateral no São Paulo, pode esquecer, a não ser que seja um fracasso total no meio, eu quero saber muito a sua opinião de tudo que ele falou, quero saber muito a sua opinião sobre esses treinos de finalização, e quero muito conseguir dormir, porque olha o barulho que está nessa casa hoje, gente, chegando, estamos chegando aos 180 mil inscritos, lembrando que vai ter sorteio da camiseta, eu vou fazer o seguinte, quando chegar a 180 mil inscritos, vou sortear, dar de presente cinco camisetas dessas daqui do Rogério Senne, aí porque está acabando o calor, o moletom agora, só se você fizer o moletom também, deixa aí nos comentários, chegando a 180 mil inscritos, a gente faz aquele sorteio pelo Instagram, tá bom? Para você comprar o moletom, o site da Livestorm, está na descrição do vídeo, é só entrar lá, você clica, faz a compra e entrega para todo o Brasil, tá? E lembrando, quando chegar a 200 mil inscritos, a camisa é oficial, número 1, número 2, número 3, sorteio no YouTube, e você vai escolher o presente, quando a gente chegar aos 200 mil inscritos, lembrando que o Boteco do Bauru, está em formação, o canal, vamos ao tradicional momento, uma guila, eu já ia esquecer o caramba, eu queria mandar um abraço especialíssimo, para o Jonas, Jonas Marciliano, ela é de Bauru, tem também a Maria Antonieta, e para o filho Cleiton, lá de Manaus, Marcelo Francisco, de Jequitinhonha, Minas Gerais, Marcos Vinícius, de Breves, na Ilha de Marajó, no Belíssimo, a Pará, queria tanto conhecer o Pará, e para o Marcos Paulo, de Rancharia, aqui em São Paulo, falei gritando para cobrir o barulho daqui, desculpa, tá gente, é, você sabe que aqui é ovo, é raiz, não tem jeito de, e muita gente fala assim, coloca a janela anti ruído, tem janela anti ruído, amigo, você não entendeu, tem janela anti ruído, esse barulho é com janela anti ruído, então você me desculpa o grito, a irritação, vamos ver se eu assassino algumas pessoas aqui, para poder dormir, porque não é possível, fiquem com Deus, eu volto sábado, sábado lembrando, o jogo é 11 da manhã, então acaba uma, uma e meia, duas horas no máximo, o vídeo estará no ar, tá certo, fiquem com Deus, lembrando que esse vídeo foi um patrocínio Bodog, a gente se encontra no sábado, eu não quero ter razão, quero ser campeão, quero dormir, e aqui nunca será vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, deixa aí sua opinião, por favor, forte abraço, fiquem com Deus, tchau. Tchau. Tchau.